Oi pessoal, tudo bem com vocês, aqui quem fala é o Leandro do canal, Leo Jorge Games com mais um vídeo de Roblox E hoje vamos jogar Epic Minigames, então já vai deixando seu like e se inscrevendo no canal, que é muito importante Então, vamos lá Bom, Epic Minigames, pra quem não sabe, é um jogo que tem vários minigames O objetivo é sobreviver ou acabar vencendo E é esse o objetivo do jogo Tem vários minigames diferentes e a gente tem que completá-los Então, vamos lá Deixe o like e se inscreva no canal, que é muito importante E vamos lá Prontinho, acabou de começar o minigame E a gente tem que repanhar o máximo de calinhas que puder Resumindo, a gente tem que colocar esses animais aqui, dentro do nosso cercado Cada um falha um ponto diferente As de diamantes falham mais pontos e as normais falham menos Então, ó Vamos tentar levar uma de diamantes Pra lá Que ia ser muito bom, hein Ia ser muito bom Opa, aqui tem fara isso, hein, gente Olha só Opa Pelo menos a gente tem Colocaram um pra gente, hein Colocaram uma pra gente Então, tá A gente tem que fazer o máximo de pontos que a gente conseguir, hein Eita Será que vai entrar? É, já era Entrou Tá, vamos lá Vamos levar essa até o nosso cercado E eu tô confiante, hein, gente Eu tô Oh, para a calinha Não Meu Deus Que perigo Que perigo Ah, não Eu acho que eu não vou conseguir Eu acho que eu não vou conseguir Falta nove segundos Meu Deus Não Ficamos em terceiro, pelo menos Olha só Meu Deus Olha o que tinha Um ovo de Páscoa aqui Olha só Então, tá bom Ficamos em Terceiro Mas agora A gente vai sair bem Agora vai ser Outro minigame Totalmente diferente Então Eu tô confiante, né Eu acho que Coleção Orbe Tá bom Esse minigame Eu já choquei A gente tem um time Uma equipe A gente tem que subir Numa torre Pegar uma bola E levar até Até uma máquina E a gente ganha pontos Resumindo É só subir lá em cima Coletar um item lá E levar Pra lá Ah, não Pra cá Porque a gente é time vermelho Então, vamos lá Só um outro time vermelho Exatamente A gente tem que coletar Uma Orbe Olha só Ali tá a nossa Então é só a gente subir aqui E pronto Olha só Já marcamos um ponto E lembrando que isso daqui É Com outras pessoas, né Da nossa equipe Então Ah, não Tem uma pessoa que roubou o nosso Ah, não A gente só tá com um ponto A gente só tá com um ponto Ah, não O nosso era aqui Agora mudou a posição Prontinho Prontinho Agora eu quero ver Ali tá a nossa Vamos fazer mais pontos E agora a gente vem pra cá Que provavelmente vai aparecer a nossa aqui Olha É, não apareceu A nossa tá lá do outro lado Olha só Não tô coletando Ah, volta a pouco tempo Perdemos Nossa A equipe açucanhou Mas até o final desse vídeo A gente vai ganhar A gente vai ganhar até o final desse vídeo Mas A gente vai conseguir Olha só Pacote de Páscoa Legal Olha Agora é empurrando os pinguins Ah, esse aí Dá pra passar A gente tem que desfiar Dos pinguins Porque senão A gente vai cair na água E, né Vai perder congelado Então Vamos lá, tá Ok É só a gente desfiar, gente É fácil Esse daqui não tem Dificultade Olha só os pinguins Começou Olha Tamo indo bem, hein, gente Tamo indo bem Cada vez mais Vai aumentando O número de pinguins Então Vai ter hora Que vai vir um monte Aí vai complicar Eu quero ver Um monte de pinguins Eita Começou a ficar difícil Começou a ficar difícil Aqui agora A gente tem que ter sorte Também Quase Quase Mano Foi muito quase Foi quase Que a gente perde Nossa Foi por pouco, hein E olha só Muitas pessoas conseguiram Inclusive a gente Aí, olha Pelo menos A gente foi em pé Agora Agora O próximo minicame Vai ser Mergulhador de anéis Então a gente tem que colocar Eita, tô pegando fogo Meu Deus Tem uma pessoa Também lá em cima Pegando fogo Meu Deus A gente tem que Passar pelos anéis O anel Tourado Dá mais ponto E os anéis Brancos Tão menos Então é isso E é só A gente nadando Nosso boneco Tá ali Ok Aqui a gente tem que ser Também pontimira, né Porque se a gente errar O anel Opa Tô coletando todos Até o momento, hein Estou coletando todos É Não tenho pra coletar aquele Mas tenho pra coletar esse É Tamo indo mal Não estamos Mais indo tão bem assim Tamo com 15 pontos Tá Opa Agora melhorou os pontos, hein Com aquelas Sarcolas Douradas Melhorou os pontos Aqui Aê Conseguimos mais 20 pontos, hein Tamo com 33 pontos E eu quero ver se a gente vai conseguir vencer 57 pontos Meu Deus Visseram 69 Não erraram Nenhum Ah, mas também É nível 46 Essa pessoa Tem 2.159 vitórias Olha só isso Olha quanta vitória Que tem essas pessoas Meu Deus Isso aí é Opa Limite de balas Ah, isso é fácil É corrido É só a gente subir, né Eu acho que é assim A gente tem que subir E aí Tentar marcar O máximo de pontos Possível Opa A primeira tá aqui A gente tem que subir em cima Até chegar no topo, hein A gente tem que subir em cima Dessas balas Até chegar Ah, não Falei que era fácil Porque pra mim É ficar difícil Até as coisas mais fáceis Aí complica Meu Deus Meu Deus Calma Consenta Aê Conseguimos E a gente conseguiu um urso Olha só Mas é isso, gente Mas vamos só Chegando no último Mais um vídeo Quem gostou Comenta lá Inscreve no canal Olha só Forte abraço a todos E até o próximo vídeo Vídeo pessoal